é galera vamos se inscrever aí no canal de Chico Imperador do sertão estou aqui mais meu amigo Juquinha aqui interagindo aí vamos fazer vídeo aí mais para jogar aí no canal vamos se inscrever e deixar aquele like lá e estamos juntos e misturados vai e aí minha gente nós paremos fazer um vídeo um pouquinho porque os caras pararam também e também eu estava muito ocupado nela na oficina ela trabalhando demais aí mas agora vamos voltar para o Bahia agora com tudo aí valeu e aí oi 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 e aí e aí e aí para arrumar o rapero menos dinheiro para arrumar o rapero menos dinheiro para ir para o carnaval e aí como é que vai ser? e aí bicho, tu está querendo ir para o carnaval? rapaz, eu também estava querendo ir, só que o meu dinheiro está meio pouco, só vai dar para mim aí rapaz, tu está com vontade mesmo de ir para o carnaval eu mesmo nunca fui no carnaval não bicho, tu já foi alguma vez? eu já não fui não oi? nunca foi não? nunca foi não? mas agora ali tem um negócio bom bicho tem um carro ali que se você quiser ir ele te leva como? leva na hora é, com o quadro de jordão disse que leva você na hora se você quiser ir agora só tem um porém só o que? você vai ter que fazer um favor para ele qual é? qual é o que? favor? não pô, é só duas cargas ali que tem ali para tu carregar o que? duas cargas ele queima? não pô, é um serviço simples o caminhão é novo o caminhão dele está todo revisado não vai dar o prego na extra não pode estar sem medo entendeu? é uma carga que você vai levar e não faz medo de você ficar no prego não o arbre cheio fica parecendo um rastinho né? não fica? rastinho é esse carvado assim ó parece com o teu mesmo parece com o teu não pô mas falando sério mesmo é tu está interessado mesmo né? ir para o carnaval? sim ele disse que se você quiser ir o padre jordão falou assim ó ele disse diga ele se ele quiser ir eu levo ele na hora agora só que ele tem que transportar essas duas cargas para mim tu vai escolher entre uma das duas tá bom? pode ser assim? para ficar mais fácil porque senão vai tu vai ter sabe o que é as cargas? as cargas é ele disse que se você quiser ir marrer ele vai ter que transportar duas cargas uma é uma carga de ferro você você é uma carga de daqui do 25 para Juacinho e a outra é uma carga de mandioca você transportar daqui do 25 até aí seu filamento ai você vai escolher se você quer levar ferro até em Juazeiro saque 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 ai seu moço não mas tu nem esperou eu dizer? é duas cargas não é só uma não moço pera ai não é ferro ai você vai preferir levar ferro até Juazeiro ou levar mandioca até em 7 quilômetros é ferro seu viado puxa não sei brincadeira e ai você vai preferir o que? é frio pode deixar aqui para o seu cabelo ai então mas sei lá puxa tu é muito é preto como é que tu está querendo ir para o carnaval e não quer? não sai daqui a roca como é que você está querendo ir para o carnaval e não quer transportar a carga do homem? ai você vai sair para o carnaval então Vamos lá.